Hoje o dia amanheceu bem geladinho pessoal, o outono começou, graças a Deus, o calorão tá indo embora. Dá pra perceber que meus coentros já tá nascendo já, olha só pessoal. De manhã cedo eu fui molhar a horta, deixar bem molhadinho, talvez a tarde nem precisa molhar. Aqui tá fazendo bastante sombra por conta das bananeiras. Olha só pessoal, o caixa de banana que tá saindo. Esse pé é novo pessoal, acho que é porque a gente molha sempre. Tô muito feliz por isso. Depois eu fui plantar mais um pouco de coentro. Como a gente vai pra feira todo sábado, aí acaba. A gente sempre tá plantando. Às vezes a gente entrega aqui no mercado, sempre tem que ter. Você lembra daquela parte que tava cheia de mata? Eu vim rastelando, a gente tinha capinado bastante pra plantar mais coisas. Aqui as minhas plantas pessoal, tão bonita. Aqui a minha florzinha roxa. Eu amo essa planta. Depois eu fui pra casa fazer um cuscuz, tomar um cafezinho e descansar pra fazer o almoço. Esse foi a minha manhã. Espero que vocês tenham gostado. Fica todos com Deus e até o próximo vídeo.